Mas, não gosto de ser pegador. Mas você é um pegador que eu sei. Só um pega-pega, pega daqui, pega de lá. Te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a bruxa, que a bruxa te pega, te pega daqui, te pega de lá. Gatomia. Gatomia. Travou sua pele? Lembra que você linha todas as corridas assim, Gigi? Aham. Wallride do Rapido. Wallride. Ai, ai, ai. Ah, time. Meu... Como que funciona isso aqui? Duas apagadas. O pegador. Tem o objetivo de matar os gatos. Ai, meu Deus. Ficou um pouco errado. Volta, moleque. Pô, a cara deve ficar junto, né? Oi, como é que abaixa? É o que, eu acho. É o que? É o que? Um bosta já foi. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Um viadinho já foi, hein? Ah, se ferrar. Rapaz, não tem arma, nada, né? Ih, moleque. Deu muita sorte, mano. Eu dei muita sorte ou você deu muito azar? Não sei, né, velho? Ô, Murilo, se a gente vira o vídeo... Opa! Já achei uma bichinha ali. Sai cabeça. Sai cabeça. Já achei a bichinha ali. O objetivo é se esconder dele. Vem, meu amor. Se a gente ouvir, caiu os dois pra cima dele. Porque ele tem uma doze. Então ele pode... Ele tem que recarregar rápido e a doze não recarregar rápido. É. Ai, não. É só dar paulado com a lanterna nele. Caraca. Caraca, a doze é mó mentirosa essa doze, cara. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Alô! Já foi mais um, hein? Foi mais uma bichinha, hein? Não se mexe, não se mexe. O cara corre igual que tá cagado, mano. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa falta... Não fala se você vir ele, ele não avisa, senão ele vai ouvir. Aqui não dá pra passar, não? Gério e o Vini? Passa aqui, caralho. Porra, não passa essa merda. É, Murilo. Ok, eu e... É, eu e tu, mas é. Deixa eu ver mais pra onde que dá pra ir aqui. Na sala que eu estou. Você tá no céu, meu querido amigo. Vou ouvir ali, Murilo. Nossa, tu não sabe nem mentir. Eu tô no meio de uma escada aqui, sem porta, sem nada. Ai, Didi. O cara não sabe nem mentir, hein? Ah, mas deu pra assustar, né? Não, não deu não, cara. Deu sim. Pior que essa porra é grande, né? Que eu não faço nem ideia. São cinquenta segundos e você tem. Olha lá, olha lá, olha lá. Lex, acho que não era não, acho que não era não. É demais. Para? Nossa, foi super raro, mano. Nossa. Ele achou os dois, mano. Dois pateta, parado. Mano, isso aqui foi mais fácil que porra jogar sozinho, na moral, bicho. É porque tu deu sorte. Que isso? Porra, deu sorte pra caralho, isso é louco. Mano, mano, na moral, galera. Mano, não pode ficar junto. Tava vocês dois parados do meu lado, velho. Eu só entrei e dei uma dosada, velho. Mas esse mapa é pequeno. Cala a boca, velho. Não, esse mapa é grande, o Flex, na moral, velho. Não é igual aquela fábrica, aquela fábrica. Não, aquela fábrica é menor que essa daqui, porque a fábrica só tem um andar, cara. Aqui tem três, quatro. É bem mais difícil. Ah, não, de novo não. Que bosta, não quero ser de novo. Você matou todo mundo. Final bonzão, mano. Isso aqui é foda, seu melhor, né, velho. Ó, o Flex, vem aqui de novo pra mim, vem. Não, tô de boa, tô de boa, cala a boca. Poupa meu trampo aqui, vem. Como, como, ah, abaixei, velho. Ah, não tô falando, mano. Essa porra de cima é muito grande, velho. Olá, Eno. Ô, Jelly, o Didi tá vindo atrás de você, hein. O Vinny tá vindo atrás de você, hein. Tá bom. Nossa, silêncio, ó. Ninguém fala, ninguém nem respira. Claro que não, claro que não. Não, agora eu vou ganhar, mano. Já achei, já achei uma bichinha ali. É, crama, o crama. Sai, 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 sai. Ah, meu Deus, tá. Tô no Royale, mano. Eu me imaginei, tava parado. Vai, viciado. Opa. Nossa, mano. Engraçado, velho. Valeu, Flames Power. Flames Power. Flames Power. Incendiou tudo aqui. Agora só falta dois. Eu sei que se eu achar um, eu acho o outro, porque os dois são juntinhos. Tô tão calado, Flix. Tava com medo. Se joga aqui é tenso, filho. Murilo, vamos se dividir, Murilo. Vamos se dividir, Murilo. É, melhor, é melhor. Moleque, eu não sei como é que você correu tão rápido, cara. Sério mesmo, Flix. Mano, tu deu uma volta em mim muito rápido, velho. Mas não aguentou nada. É, exatamente. Foi uma pena, mas deu o jogo. Você tentou. Só manter, Murilo, só manter. Caramba, eu vim jogando a partidinha aqui de Royale e ovinho. Maldito. Fiz a questão. Onde estão aquelas duas bichas agora? Achei. Corre, Flames Power. Corre, essa bosta. Vai. É cheio, tipo, é cheio. Olha isso. O cara parece que tá correndo cagado, mano. Olha isso. Que raiva, ele não corre. Mano, ele não corre direito. Ah, moleque, Lex. O Murilo tava aqui, o Jair tá aqui perto. O gato não corre direito. Olha, onde eu estou, tem um microscópio. Pode vir, velho. Tem cinco segundos. Eu tô no andar onde o Flakes tava antes. Não tava nem podendo. Então, merda. Não? Então tá. Bora admitir. Opa. Ah, o Jair tá de arma agora. É assim que é o gato mesmo. Ó. Ó o Streif, ó o Streif. Só o Streif. Vocês conseguem... Ah, vocês não conseguem me ver ou vocês conseguem me ver? Não, pobre. Não. Só consegue ver o Jair, só, né? Isso. Ah, não. Eu consigo ver você sim, pô. Consigo sim. A gente consegue ver os dois. Dá pra ver os dois. E aí, meus gatos, meus amigos vão falar, vão dar cal. Não, claro que não. Não, mentira, parei. Ó, e o maneiro que aqui no GTA, você pode mexer a câmera do jeito que você quiser. Pô, isso falta isso no background. Falta isso no background, isso. Porra, mano. Nossa, o Jair é camper até nessa merda, bicho. Meu Deus do céu. Não, mas ele não tava camperando, não. Ele tava na escada, pô. Te procurando. Já te achei. Ué, engraçado que quando você me acha, eu te acho também, né? Seu merda. Quero ver quem é o machão. Desculpe já não, fio. Parto pra cima aqui, o bagulho é louco. Ah, acredito não. Tenho coragem não. Alto pro side. Cadê você, Jair Clash? Jair arrega... Arrega a Clash. Ué, cadê o cara que parte pra cima? Ele tá indo, pô. Ele tá indo devagarinho, mas ele tá indo. Ué, o cara se esconde com uma doze. Ah, mas não é o cara que vai pra cima? Ué, eu tô aqui, ó. Ah, e eu? Tá aqui, ó. Escutei ele, tá na minha direita. Ele acha que eu não tenho fone de ouvido, mano. Ele é burrão, né? Ele fica quietinho. É, porra, burrão, mano. Tu tá exatamente do meu lado. Se eu passar a porta, tu não me dá uma dosada. Você acha que eu sou burro, mano? Escutei recarregando, trouxa. O cara que peita tudo? Hã? Tu não é o cara que mete a cara, peita e tudo. Uou! Uou, bitch! Girando, ei! Girando, ei! Didi, Didi, o que que tu tava falando? Não, Didi, eu não escutei. Fala de novo, fala mais alto. Fala mais alto. Você sabe que você vai jogar de novo como pegador. Meu Deus do céu! É muito monstro esse cara, bicho. Pô, fui na cara, velho. Que isso, mano? Viu? Sabe o que que é isso? Só mostra que um camper nunca ganha, cara. Camper lixo e... Na verdade, campers ganham muitas vezes, cara. Camper lixoso, camper lixoso. Toma vergonha, sua carma. Tu tava com uma doze e tava camperando, esperando eu entrar, cara. Tu tava vergonha. Foda-se, cara. Lixo! Lixo! Ô, Flex, vai vir de novo? Galera, vamos ficar um em cada andar, parceiro. Vamos se espalhar, porque esse desgraçado vai demorar três minutos pra procurar a gente. Que isso, cara? Quem leva quanto tempo pra começar, depois que starta? Quanto tempo pra começar o quê? Quando starta pra gente, starta pra gente também? Ué, lógico. Meio radical, acho que quando é assim. Porra, aí faz moda, mano. Eu caí na cara do Vini, mano. É horrível, isso acontece, acontece. Primeiro o lixo já foi, hein? Alguém recolhe aqui, por favor. Porra, sério mesmo que eu vou ganhar as três de gato, velho? Foi o melhor, né, cara? Você é o pegador, cara. Você não é o gato. Esse mapa aqui é muito fácil de achar, mano. A galera... Sério, mano? Eu não achei que eu... É muito claro, é muito claro, tá ligado? Tem mapa que é muito mais escuro. Mas eu não achei que... É verdade. Mas eu acho que tem muito andar aqui, né? E aqui tem pouco lugar pra se esconder, tipo, é muito... O respawn sempre é muito parecido. A fábrica é bom. A fábrica é maneiro mesmo. A fábrica é bem escura mesmo. É bem da hora. E tem mais lugares pra você se esconder, pô. Ué, tipo, aí daqui não é volta lá, pô. Olha lá, já sei onde tá todo mundo, já. Uhum. Porra. Tá de hack então, né? Você passou por todos eles e você não viu ninguém. Uhum. Ué, então tá. Não preciso provar nada. Não preciso provar nada. Ué, o hack. Ai, caraca. Ô merda. Ai, merda. Ai, merda. Sai já. Daqui ninguém sai. Daqui ninguém sai. Sai, bicho. Corre, corre. Flix, corre. Não, não. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sai. Olha, olha a parada bugou, mano. Ah, não. Não me mata. Essa merda bugou, mano. Ah, filha da puta. Eu joguei ele pra fora da sala na porrada, bicho. Eu vi, eu vi. Ah, nada a ver, mano. Não é porta não, Didi, cara aí. Ah, o cara correu com ele, tá cagado, olha. Foge, mano. Foge. Ué? Mano, como é que nego passou por ali, velho? Shift, Didi, shift. Vai correr mais? Shift. É, já tô apertando, mas o cara parece que tá cagado, pô. Vem cá. Como que nego, caralho? Mano, quem que tava junto com o Didi ali, velho? Aí não pode não, Didi. Aí não pode não, Didi. Ah, caramba, caramba. Correu, cara. Corre, 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 corre. Aí não posso, mano. Fica aqui, ó. Vai, vai, vai. Pula, Didi, pula, Didi, pula, pula aí, pula aí, pula aí. Vai, Flex, seu otário. Vai se fuder. Bate, 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 bate. Não. Vai, 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 vai. Bate, pula, bate, cara aí. Não, não. No X1 você arrega, parceiro. Lixo. O Flex veio, tomou nos... Nossa, Flex, você tomou uma gostosa ali, hein. Não, parceiro, aqui é baixo da gama, rapaz. Você já tá a forma sem se fecha. Exatamente. Caralho, velho. Se eu consigo esquivar ali, eu dou uma dosada, velho. E comina a porrada duas vezes, seu bombado. Ô, ô, mas posso falar um negócio, velho? Se o Flex não tivesse fugido naquela hora que você grudou em mim, Didi, eu tinha morrido, mano. Porque você me deixou com pouquíssima vida, Alec. Ele fugiu. Ô, Vini, ô, Vini. Você tava bugado na porta. Do nada, você foi pra fora da porta. Não, Didi, mas eu que tava saindo. Eu que tava indo pra trás, porra. É, mas tu tava bugado, tomando porrada na cara. Não, eu tava tomando porrada, eu tomei muito dano. Aí eu vi que eu não conseguia entrar pra... Eu não conseguia entrar dentro da bagaceira. Eu comecei a ir pra trás, aí eu consegui fugir, tá ligado? Se o Flex tivesse ido em cima, vocês conseguiam me matar de boas. Boa. Pô, é muito claro aqui, mano. É muito claro aqui. É muito claro, é ridículo. Eu não queria gastar bala, mano. Eu não queria gastar bala. O que que aconteceu, velho? Ai, meu Deus do céu. Por que que eu não tô gravando isso, mano? Meu Deus, foi muito engraçado. Eu comecei a clicar, mas não bateu. Corre, viado. Corre, viado. Vai, filhão. Vai, filhão. Corre, filho. Vai, vai. Vai, Jesus. Vai, Jesus Cristo. Vai, vai. Amém, 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 Jesus. Vamos embora, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vai, filha da puta. Caralho, que demora pra descer essa escada. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Mano, muito lixo, cara. Na moral. Dei várias coronhadas no maluco. Eu encerrei ali, ó. Não valeu, mano. Valeu, mano. Aí, fui dos caras, mano. Vai cair. Meu Deus. Vai morrer. Pô, esse cara não foi pra tomou hoje, senão, mano. Tem quantos vivos ainda? É, só matou o Flake, só, pô. É, pode crer. É, o Bonzo é pegar a máscara preta. Não dá pra esconder mais. Dá pra ter aqui, não? Não. Não. What the fuck? 1 e 10, hein. Dá pra matar ele, hein, galera. Vamos embora, hein. Ah, porém que o Vini foi, mano? Que maldito. Galera, agora o lance é ficar mais um minutinho pra gente pegar aquela 12 e dar uns tirão no Didi. Ah, porém que foi esse... Ô, lixo, vem cá, lixo. Obrigado. Vou falar só uma coisa. Eu tô do lado de uma lixeira. Porra, tá na sua casa então, né? Certo. É, eu também tô... Eu entraria nela se desse, mano. Não tem como. Tá, né? Pro vulgar bosta. Xiii. Vai se ferrar de de porra. Aqui vocês jogam de mouse e teclado ou de... Não, de tira, eu jogo no mouse e teclado, mano. Ah, tá. Teclado é melhor. Que isso? Quem foi esse? Uma porrada. Uma porrada. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Vai se foder, mano. Não, não, não. Esse dia ele é muito lixo, mano. Uma coronhada só. Não, chega, chega. Vamos jogar um mata-mata aí, porque esse jogo merda não tem como não, mano. O Flix tomou mais de cinco e não morreu, mano. Porra, vai se ferrar, mano. Que isso? Não liga pra isso, cara. Matou! Chupa, chupa. Porra, que maldito. De um... Porra, na hora que eu ia ganhar, mano. Na hora que eu ia matar ele. Leandro, que pica o tiro que eu deixo. Meu Deus, velho. Na moral. É que eu saí dentro de um buraco, filho. Que genial, mano. Que jeito dele. Vamos escolher o outro lá, mano. Que eles falaram que é mais escuro, pra vocês não chorar.